Muito boa noite, muito boa noite! Quem for chegando aí, dá um oizinho aí pra ver se tem gente me ouvindo, hein? Muito bem, tô vendo que já tá chegando gente aí. Muito boa noite, tudo bem? Estética? Desculpa, eu tô sem meu óculos hoje e não tô enxergando bem. Nisse chegou, boa noite Nisse! Gersiana, boa noite, tudo bem? Karina, e aí, tudo bem? Silvia, boa noite, boa noite pessoal que vai chegando aí. Pessoal, pra vocês que estão chegando aí, e pra quem não sabe do que essa live se trata, hoje a gente vai falar de marketing e venda, de estratégia, pra que a gente consiga se recuperar aí quando tudo voltar ao normal. Então hoje eu vou evitar de falar o máximo possível do coronavírus, embora ele seja a bola da vez, enquanto a gente não começa o conteúdo do marketing aí, porque o pessoal tá chegando. Vou perguntar pra vocês aí, gente, como é que vocês estão aí? Vão me dizendo, como é que vocês estão? Vocês estão esperançosos aí que em uma semana, 10, 15 dias no máximo, tudo volta ao normal? Ou vocês estão achando que a gente vai ficar trancafiado aí mais um mês, dois meses, três meses? Como é que vocês estão? Conta pra mim. E vocês que foram entrando aí, pessoal, aqui embaixo tem a gaivotinha ali pra vocês enviarem pros colegas de vocês, avisa o pessoal dessa live, porque vem muita coisa boa, vou falar muita coisa boa de estratégia de marketing e venda, que não precisa de investir dinheiro pra fazer com que elas funcionem, tá? Então chamem seus colegas que você acha que precisa saber desse conteúdo, porque eu vou falar sobre muita estratégia boa pra investir pouco ou investir em quase nada, a maioria dessas estratégias que eu vou falar hoje não precisa gastar nem um real pra fazer funcionar, pra vocês conseguirem mais clientes, conseguirem vender mais pros clientes que vocês têm e ainda ser mais eficaz. Como eu falei na última live aí, o momento é pra gente ser mais eficiente, mais inteligente, mais estratégico, então eu vou trazer pra vocês um pouquinho das estratégias aí que eu venho utilizando nos últimos anos e que dão muito certo lá na nossa clínica de estética e faz com que a gente tenha clientes muito satisfeitos e que a gente tenha clientes que sempre indicam mais clientes aí também. Muito boa noite aí, Rita. Bruna, boa noite, tudo bem? Valbim, boa noite aí. Ingrid, tudo bem, galera? Vida Físio entrou, Pan. Gersiana. Pessoal, vamos convidando aí os seus colegas que vocês acreditam que precisam ouvir aí sobre esse conteúdo de marketing em vendas que eu vou falar hoje, tá? Essa musiquinha que vocês estão ouvindo de fundo aí é um jazz que eu coloquei porque minha filha ainda não dormiu, ela tá chorando pra caramba. Então pra vocês não ficarem ouvindo lá chorando o tempo todo eu vou colocar a musiquinha aí pra não atrapalhar a nossa live, beleza? Sim, tia, boa noite. Eduardo, fala aí, patrão, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá. Vou adiantar um pouquinho então do que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente vai falar de algumas estratégias de marketing e venda e hoje, como o momento é o momento de a gente ser um pouquinho prudente um pouquinho, não, pra gente ser bastante prudente aí com as nossas contas e com o que a gente vai fazer daqui pra frente eu vou trazer principalmente as estratégias de marketing e venda que não precisa investir dinheiro. Eu vou falar um pouquinho também do marketing digital, do marketing convencional, né? Do marketing tradicional. De coisas que vocês podem fazer também pra investir pra quem quiser voltar aí já investindo. mas as estratégias que eu vou falar pra vocês hoje aqui de marketing e vendas elas são muito eficazes sem investir nem um centavo e vocês vão entender um pouquinho o porquê. Mas digam aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Muitos ouviram aí, provavelmente, o pronunciamento do presidente aí ontem, né? Dizendo que gostaria que o comércio voltasse aí, que a economia voltasse a girar. E vocês aí, vocês acham que em mais uma semana a gente já pode voltar mais uns 10 dias aí é seguro a gente voltar a trabalhar? Como é que vocês estão pensando aí? O que vocês acreditam? Patrícia, né? O pessoal tá te perguntando sobre o Ibrus, né, Patrícia? Ah, o Ibrus é um equipamento sensacional. Pra mim é um equipamento aí que eu falo pra todo mundo que ele é um equipamento que vale... Ele dá resultado melhor do que os equipamentos de 150, 200 mil reais e custa muito, muito menos do que isso. É um equipamento sensacional. Mas vamos falar aqui hoje também bastante aí sobre estratégias, sobre negócios. Vou baixar até um pouquinho a música aqui pra vocês me ouvirem melhor. Ah, vocês que estão ouvindo a musiquinha de fundo, tá atrapalhando? Vocês querem que tira? Digam aí pra mim. Tem muita gente falando aqui, né, tomara que volte logo e tal. A parecida dizendo aí que acredita que sim. Eu também acredito muito, tá? Principalmente porque eu ouvi nos últimos dias alguns dos especialistas aí em epidemiologia dizendo que não adianta a gente se esconder em casa agora porque na hora que voltar às atividades normais o coronavírus vai voltar como já tá voltando em algumas cidades lá da China. E não adianta pela própria característica do vírus, né, que é um vírus que se alastra com muita rapidez. Uma hora a gente vai ter que se expor a ele. Então se uma hora a gente vai ter que se expor realmente que seja o quanto antes, né? Mas eu prefiro ser muito prudente nesse momento e continuar ouvindo bastante o que os especialistas em saúde, principalmente os especialistas em epidemia, vêm dizendo aí porque a economia é muito importante, né? Mas se realmente ela for em detrimento da nossa saúde, não sei até que ponto que vale a pena. Mas e aí, diga pra mim. Eu tenho visto aí muita semana, tenho recebido... Essa semana eu recebi muitas mensagens de gente muito desesperada, muito preocupada com o que vai acontecer com a economia, se vão conseguir dinheiro pra pagar a conta. E, gente, eu queria trazer aqui pra vocês uma palavra de conforto, porque, assim, independente do que ocorra, primeiro que eu acredito que não vai haver um lockdown por muito mais tempo. Ou seja, eu acho que a economia não vai ficar mais parada por tanto tempo porque os governantes vão perceber que se isso acontecer, a chance de dar problema lá no futuro, né, de causar mais desemprego, fome, mais violência e etc., talvez não vá valer a pena manter esse lockdown e deixar a gente trancado aqui sem trabalhar, né? A economia precisa girar realmente e é difícil porque a gente precisa manter o equilíbrio entre a economia e a saúde, né? Por isso que, realmente, antes da gente falar qualquer coisa, antes da gente se precipitar, é bom que a gente ouça aí os especialistas, né? Se não voltarmos, o coronavírus irá matar mais empresas e negócios do que pessoas no Brasil. E o perigo de matar mais empresas e negócios é porque, realmente, o desemprego no médio e no longo prazo pode ser muito mais fatal pras vidas do que, realmente, um vírus. E o epidemiologista, hoje, me falou uma coisa que eu achei realmente muito interessante. A hora de se expor ao vírus é agora, entendeu? A hora de, realmente, a gente criar imunidade para ele é agora. Se a gente ficar trancafiado 15, 20 dias, um mês, dois meses, três meses, ele vai continuar por aí e ele ainda vai se alastrar de toda forma. Então, é realmente, na minha visão, como empreendedor, como empresário, como homem de negócios é que, realmente, a gente deveria, pelo menos, mais uma semana, dez dias, voltar com todos os cuidados de saúde que recomendam, evitar aglomerações, etc., manter as pessoas de risco em casa para que, realmente, não corram risco de perder suas vidas. Mas a nossa economia precisa girar, a gente precisa fazer essa roda girar. O Brasil estava num momento de recuperação da economia muito forte e a gente precisa batalhar o máximo para fazer com que isso volte. E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês, antes de a gente começar a falar das estratégias de marketing e vendas que eu vou trazer aqui para vocês, é que, realmente, vocês têm a mente muito positiva. Gente, larguem os noticiários, vai ver a notícia, tira 10, 15 minutos do teu dia, uma vez por dia, para dar uma olhada no resumão das notícias, mas não fiquem o tempo todo assistindo a televisão, assistindo esses programas que falam de quanta gente está morrendo, etc., porque isso traz consequências muito negativas. Esse dia eu parei cinco minutinhos para ouvir as notícias e isso já me deixou bastante carregado negativamente. Então, eu fui lá, depois fui meditar e renovar minhas energias, porque, senão, a gente não aguenta. Então, mantenham suas cabeças focadas no que vocês precisam fazer para que, na hora que isso daqui volte, na hora que a economia volte a girar, vocês precisam ser muito estratégicas para que o espaço de vocês possa melhorar. E aproveito e já inicio com uma pergunta. Você que trabalha, que tem... Como é que está para você, nesse momento, antes do coronavírus, como é que você estava? O movimento estava da forma que você queria? Estava tudo funcionando na sua empresa exatamente da forma que você queria, com faturamento legal, clientes te voltando ou não, os resultados estavam incertos e não estavam muito bons? Eu quero ouvir um pouquinho da opinião de vocês aí, porque isso vai servir de alguns conteúdos aí que eu vou trazer para vocês. Quem puder falar um pouquinho aí... Quem falou aqui foi... Glynis Sarmento, positividade máxima. É isso aí, mãe, positividade máxima. Esse aí é o momento realmente da gente ter a cabeça muito focada. A Patrícia Booker estava falando aqui, né? Eu estou com sucesso aqui. Eu tenho visto, Patrícia, eu tenho visto a clínica aí, ter o movimento nas redes sociais. Parabéns, muito legal aí o que você tem feito com o Hibris e com as outras tecnologias que você tem na sua clínica. Muito bacana mesmo. Muita gente diz que a propaganda é a alma do negócio, mas eu vou dizer para vocês aqui que o marketing e a estratégia são a alma do negócio. Eu vou falar para vocês aqui sobre estratégias de marketing de vendas que elas não podem deixar de ser feitas. Se vocês deixarem de utilizar as estratégias adequadas, por mais que vocês, vez ou outra, tenham bons movimentos mensais, às vezes o teu movimento fica incerto. O que garante, o que faz aquelas empresas prosperarem, sabe aquelas franquias grandes que você vê que ela está sempre aumentando, que as pessoas estão sempre ganhando dinheiro? Elas ganham dinheiro por uma razão. Elas sabem o que funciona nas estratégias de marketing e vendas para manter os clientes fiéis, para trazer sempre mais clientes, para aumentar sempre o faturamento, e é por isso realmente que elas têm resultado. A Patrícia daqui está dizendo que ainda não estava tão bom como no final do ano. O início do ano geralmente é um pouquinho mais devagar. A Cíntia está dizendo aqui, resultados maravilhosos em março, agenda lotada antes da pandemia. A minha clínica também estava com a agenda muito cheia, eu tive que encerrar as atividades momentaneamente também, com a agenda bem lotada, mas eu estou muito confiante de que a economia vai voltar a rodar rapidinho, vai voltar a girar e a gente vai tomar aquele fôlego de novo. Agora, gente, para que isso aconteça, não tem jeito. É positividade na cabeça e estratégia ali, na pontinha do lápis, estratégia passo a passo, é isso que eu vou falar para vocês aqui hoje, é importante de entender o que é uma estratégia, seguir uma estratégia bem definida, implementar e fazer com que ela ocorra de verdade. Então vamos lá, começando. Primeiro ponto, acredito que muitas pessoas aqui já têm ouvido falar dos 4Ps do marketing. Quem já ouviu falar dos 4Ps do marketing, dá uma acenada e manda um ok para eu saber. Para quem não ouviu falar dos 4Ps do marketing, claro que eu vou falar aqui de forma superficial, que em uma hora não dá para conceituar tudo, mas eu vou falar os pontos importantes que vocês precisam saber, porque a estratégia de marketing de negócios, ela está toda atrelada nos 4Ps do marketing, que é o produto, preço, praça e promoção. E olhando assim para esses 4 números aí, para esses 4 pontos, muita gente acha que é simples, vou escolher um ponto ali legal, um ponto bacana, vou ter um produto muito bom, de boa qualidade, com um bom preço, vou fazer bastante promoção, divulgar na internet aí, eu vou vender para caramba e vou fazer sucesso. Não é assim que funciona, tá? A estratégia de marketing, eu gosto de dizer que ela começa pelo P, que para mim é o fundamental para funcionar bem, o P do ponto. Então eu quero deixar aqui na mente de vocês, será que vocês, quem não está tendo um resultado constante bom, será que o ponto que você está, é o ideal para atender o público que você atende? Quero deixar essa reflexão aí para vocês. Por quê? O ponto é um dos fatores primordiais para quem atende, por exemplo, se você atende a classe A e a classe B, a classe A e a classe B tendem a gostar dos shoppings, aqueles shoppings mais badalados, tendem a gostar daquelas ruas mais, onde tem mais boutiques, onde tem os colégios mais caros, onde tem as empresas que têm um valor agregado mais alto. Se você pretende, se você trabalha com a classe A e com a classe B, você precisa estar nesses locais. Ah, eu quero atender a classe A e a classe B, o pessoal que tem dinheiro para caramba, mas eu vou colocar a minha empresa lá num ponto isolado, perto de um monte de boteco, um monte de bar que não é legal, que não é bacana e eu acho que eu vou fazer sucesso. Não vai. O público só vai na tua empresa se ela estiver alocada exatamente no lugar onde é cômodo para ela, onde é do interesse dela, onde ela vai se sentir confortável. Então, pensem muito bem por quê. De repente, esse pode ser o momento. Se você acredita que a tua empresa não está no ponto ideal, talvez possa ser o momento de renegociar ou negociar um novo ponto, pensar um novo ponto para o teu negócio. Óbvio, se você tem reserva de capital para isso, porque por mais que a gente queira ser positivo, a gente não sabe como é que a economia vai voltar. Se ela vai voltar forte como ela estava antes ou se ela vai voltar um pouquinho mais devagar com as pessoas mais receosas. Então, para quem tem uma reserva de capital e acredita que não está no ponto ideal, eu recomendo muito que você repense e de repente negocie um ponto melhor para você. Se você atende classe A e B, procure os locais onde estão as empresas da classe A e B, onde estão as boutiques, onde estão os colégios mais caros, onde estão as empresas que vendem aqueles produtos mais sofisticados, onde estão os shopping centers mais evoluídos. e a dica que eu dou para você, se você quer saber se realmente aquele ponto é o ideal para você, imagina que você viu uma sala comercial na rua XY. E o que você faz para saber se ali o teu público vai estar ou não? Para ali durante uma hora, nas horas de mais movimento, por exemplo, na hora de entrada do trabalho, saída do trabalho, ou na hora do almoço, para ali por meia hora, 40 minutos, e veja se o público que você acredita que é o público que vai consumir contigo está passando ali. Quantas pessoas passam ali naquele momento? Está passando bastante gente? Está perto dos locais bacanas que você acredita que o teu público vai gostar? Então provavelmente ali é o teu ponto. Agora, se você parou ali e não passa praticamente ninguém, então passa pessoas que não parecem o teu avatar, ou seja, não parecem o teu público-alvo, provavelmente aquele não é o ponto ideal para você. E agora vamos lá, vamos falar do ponto número 2, que eu acho muitíssimo importante, que é a promoção. E esse ponto aqui é o que eu quero deixar de maior reflexão na cabeça de vocês. No momento que está a economia, na hora que voltar, muita gente vai tender. Aí é o ponto perigoso para a economia e ponto perigoso para o negócio de vocês e para o nosso negócio. Muita gente, quando volta de um momento de crise, de um momento difícil, a pessoa acha que ela vai baixar o preço para trazer os clientes de volta e que ela vai fazer um sucesso com esse tipo de estratégia. Primeiro, tem dois pontos que você precisa pensar. Baixar preço, isso faz com que as tuas clientes fiquem viciadas em promoção. Então se você é uma clínica de estética que não quer viver de promoções, que não quer vender só quando o teu preço está lá, metade do teu preço, então evite criar promoção de baixa de preço. Eu vou falar para vocês um pouquinho ali, um pouquinho à frente, de como fazer promoções que não baixam o preço e que agregam um valor à tua marca, ok? Então vamos lá. Se você baixar o preço do teu produto, a chance é que o cliente olhe para você e fale assim, opa, eu só vou comprar quando estiver na promoção, só quando o preço estiver lá embaixo. E o ponto número dois é, você vai precisar voltar e se capitalizar. E você não vai conseguir se capitalizar fazendo promoção e lucrando pouco. Na verdade, na hora da gente voltar, vai ser a hora de lucrar de verdade. Não é cobrar caro para caramba, mas é cobrar o preço justo. Primeiro, se você jogar o teu preço lá embaixo, você vai fazer com que outras concorrentes despreparadas joguem o preço lá embaixo também, vocês vão fazer uma guerra e inevitavelmente uma vai quebrar e talvez todas quebrem. Eu já vi muito isso acontecendo, eu tenho clínica de estética há 10 anos, a minha clínica nunca foi a clínica das promoções, embora a gente faça promoções sazonais e principalmente promoção que não envolve baixa de preço. E eu posso dizer para vocês o seguinte, o pessoal que baixa preço não aguenta muito tempo com essa estratégia. Eu já experimentei na nossa clínica há uns 8 anos atrás, fazer um período de 3, 4 meses colocando promoções de baixa de preço. Eu vou dizer para vocês que foi o pior tiro, o pior erro estratégico que a gente já cometeu. Eu senti na pele o que era realmente ter clientes falando assim, quando é que vocês vão ter promoção? Ah, eu vou comprar quando tiver promoção. E gente, quem vive de promoção é Casa de Bahia. E mesmo assim, a promoção deles nem é tão barata, porque eles fazem uma divulgação muito forte. A estética não deve viver de promoção. Se você quer ter uma carreira longa na estética, se você quer que os clientes te valorizem e paguem o preço que vale o teu produto, você deve valorizar o teu tratamento e não desvalorizar e jogar o teu preço lá embaixo. Dá 30, 40, 50% de desconto. Ah, Tiago, como é que eu faço promoção então que não envolva desconto? Vamos lá. Promoção simples aqui para funcionar para vocês. Inclusive, eu anotei aqui algumas bem importantes. E a número 1 que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se você precisar em algum mês e tiver com aquele aperto e achar que precisa fazer uma promoção, uma promoção, uma vez ou outra, eu nem recomendo fazer uma por mês de baixa de preço. Se você quiser baixar o preço, faça isso uma vez a cada 3 meses e olhe lá. E ainda assim, tenha um pouquinho de risco. Como é que eu faço uma promoção de baixa de preço para não ficar com aquela visão da clínica desvalorizada e para os clientes não acharem que só devem comprar no momento da promoção? Promoção dos stories. Faz uma promoção relâmpago de 24 horas nos stories e coloca quantidade limitada. Olha, promoção de 30% de desconto no tratamento tal que você acha que vai trazer um caixa legal para você e apenas por 24 horas. Faça isso uma vez a cada 3 meses. Qualquer coisa abaixo disso. Tipo, eu vou fazer uma por mês, uma a cada 2 meses. A chance do cliente entender que ele só vai comprar na promoção é muito grande. Então, muito cuidado com esse tipo de estratégia. Ok? E antes de eu falar das outras estratégias, eu vou falar o seguinte. para você aí que está em casa e quiser participar dessa live aqui comigo, daqui a meia hora, mais ou menos, 20 minutos a meia hora, eu vou chamar uma pessoa que queira participar. Então, se você não está arrumada e está descabelada, alguma coisa não está legal, vai lá, se arruma, pentei teu cabelo. Se você quiser participar na live comigo, para você me fazer perguntas. Eu vou abrir para você me fazer perguntas nessa live para que eu te responda sobre estratégia, o que fazer para vender mais, o que fazer para divulgar melhor, o que fazer de marketing pessoal, que eu vou falar de marketing pessoal também. Então, se você quer entrar nessa live comigo aí, fica pronta. Daqui a uns 20 minutos eu vou dar o ok para vocês e aí você manda aqui a solicitação pedindo para participar da live. Eu vou escolher uma pessoa que é aleatória e vou colocar aqui comigo. Vocês topam? Alguém topa? Quem quer? Levanta a mão aí, manda um... Diga eu quero aí. Aí, Patrícia, você mandou um kkk? Manda eu quero aí. Quero ver se vai participar comigo. Pode perguntar o que você quiser sobre marketing, vendas, estratégia, gestão que eu estou aí para tirar as dúvidas de vocês. Se mais alguém estiver interessado manda um eu quero aí que daqui a pouquinho eu abro para vocês virem comigo. Não sei por que vocês estão rindo, gente. É sério o que eu estou falando. Eu quero ver quem vai participar aqui comigo. E aí, Gi, se quiser participar e fazer pergunta também pode, tá? Mas vamos lá. Então, assim, só para vocês marcarem na mente que está apertada, precisa melhorar o movimento do mês para pagar as contas, precisa fazer uma promoção, faça uma vez a cada três meses no máximo e coloca lá uma promoção nos stories, ó. Por tempo limitado, somente 20 planos de tratamento, somente 20 pacotes. E quem estiver deitado aí e não quiser participar não tem problema não, tá, gente? Não quero pegar ninguém de surpresa não, mas quem estiver arrumado aí e estiver pronto e quiser participar na live comigo aí para me fazer pergunta, fica à vontade. Eu vou chamar aqui daqui a pouquinho, tá? Então, voltando aqui ao ponto, coloque lá esse desconto válido aí por 24 horas e pronto. Fez essa promoção, acabou. Se você fizer no dia seguinte, se você fizer 15 dias depois, 20 dias depois, 30 dias depois, os teus clientes vão ficar esperando para comprar só na promoção e aí você mancha a tua imagem porque quem só vende promoção, as pessoas não veem, não enxergam o valor daquelas pessoas que só ficam dependendo da promoção. Você atrai caçadores de promoção. Sabe qual é o problema do caçador de promoção? Você sempre tem que investir mais e mais e mais e mais no marketing digital para trazer novos clientes e aí você sempre vai ficar nessa bola de neve de investir mais e mais e mais. Quando você usa a estratégia de posicionamento, que é o que eu vou falar aqui para vocês bastante hoje, de posicionamento, você criar um posicionamento forte, uma marca forte. Você, o seu nome, a tua clínica tem o teu nome, não tem problema. O teu nome tem que ficar forte na tua região onde você atua. O teu nome estando forte, o teu nome estando valorizado, as pessoas vão confiar em você e você vai ter fila de espera. Não vai acontecer da noite para o dia. Ah, Thiago, eu vou começar a fazer estratégia de marketing agora e daqui a semana que vem já vai ter gente lá, fila lá na minha porta. Não, não é. É um trabalho de longo prazo. Isso pode demorar de um ano, talvez até cinco, dez anos, dependendo do que for. Mas quanto mais você investir no posicionamento da tua marca pessoal, no posicionamento da força da tua marca, e a marca você também, não só o nome da tua clínica, mais você vai ter clientes fiéis e menos você vai precisar investir em marketing, em propaganda, em publicidade, porque você sempre vai ter clientes te indicando mais clientes. E vamos lá. Thiago, como é que eu faço para mais clientes me indicar clientes? Primeiro, se você não tiver um atendimento primoroso, aquele atendimento de qualidade, atendimento bom, não entendeu o teu cliente, você não vai conseguir que teu cliente te indique. Você vai ter que, você precisa criar um vínculo com o teu cliente. Nada melhor para criar um vínculo com o cliente do que entender o teu cliente. Não queira vender logo de cara. Essa dica pode parecer meio louca, né? Ah, Thiago, como é que eu não vou vender para cliente que vai entrar na minha clínica? Não queira vender. Não pense em vender quando a pessoa entrar na sua clínica. Pense em entender a real necessidade da pessoa. Quando você entende as reais necessidades da pessoa, aí sim você consegue entregar para ela exatamente o que ela precisa e às vezes até mais do que ela precisa. Porque tem gente que não identifica determinados problemas que ela mesma tem e quando ela conta para você, você que entende dos tratamentos, você que entende da estética, entende do produto, consegue pensar até numa solução melhor do que a própria cliente pensava para entregar ela. E quando você faz isso, quando você surpreende, quando você ouve a pessoa e entende a pessoa, aí sim você consegue entregar para ela a surpresa, entendeu? O inesperado. Porque, gente, olha só, hoje tem uma clínica de estética a cada porta. Tem clínica de estética uma do lado da outra. Aquela mesmice de todo mundo fazendo igual, aquilo ali não leva ninguém a lugar nenhum. Você precisa ser realmente diferente da tua concorrente. E para ser diferente não precisa pensar em um milhão de coisas espalhafatosas, não. É no simples, é nos pequenos detalhes que a gente faz a diferença. E quer ver um pequeno detalhe que faz muita diferença? Eu falei para você do P do marketing, do P referente ao ponto. A partir do momento que você definiu o teu ponto corretamente, você tem que pensar numa coisa. Qual é o tipo de decoração, qual é o tipo de cuidado? A decoração da clínica de estética é muito importante, tá gente? Olha a Patrícia aí, Patrícia, daqui a pouquinho eu te chamo aí. Vamos lá. A decoração é um ponto muito importante, principalmente para a classe A, B e C. Até para a D, mas principalmente a classe A, B e C. Você precisa saber como que essas pessoas, dá uma olhadinha lá no Instagram das tuas clientes mais fiéis, vê se você consegue ver fotos da casa dela, de onde ela está, e olha o tipo de decoração que elas fazem. Geralmente as pessoas gostam de encontrar o mesmo estilo de decoração, não estou dizendo as mesmas coisas não, mas geralmente as pessoas gostam do mesmo estilo de decoração que elas usam na casa dela, na clínica onde elas vão. E óbvio, uma clínica de estética tem que passar um conceito de bem-estar, modernidade, inovação e etc, mas um ponto importantíssimo, para para pensar se realmente a tua clínica está decorada de acordo com o que o teu público gosta. E quem é o teu público? O teu público é aquela cliente que sempre volta para você, que ela sempre quando vê alguma coisa de tratamento de estética ela sempre te procura. Aquela cliente que vai uma vez ou outra quando você tem uma promoção não é o teu público, ela é o público promocional que é o público perigoso que eu falei. Então olhem muito bem para como deve ser a decoração e a decoração, a pista da decoração está na casa das suas clientes, nos locais que as suas clientes frequentam, dá uma pesquisada nisso e faça uma decoração bem bacana, bem caprichada para que realmente o teu cliente possa gostar de você, possa gostar realmente se sentir abraçado dentro do teu negócio. É um conjunto de coisas, entendeu gente? Tem muita gente que acha que para vender e para ter sucesso na carreira, para ter uma clínica de estética de sucesso é preciso saber vender bem para caramba, saber vender bem para caramba é um dos pontos. É preciso escolher muito bem o ponto comercial, sim, é preciso escolher muito bem o ponto comercial mas só ele não adianta. É preciso saber atender muito bem o cliente e principalmente atender os gostos dele com uma bela decoração, sim, mas só isso não basta. é preciso abraçar esse cliente em 360 graus. Então isso vai do ponto que você escolheu da decoração que você vai fazer, da forma como você vai atender, da forma como você vai divulgar para ela e da forma como vocês vão manter o seu relacionamento duradouro. Como é que a gente conseguiu nesses 10 anos de clínica de estética manter um relacionamento duradouro com os nossos clientes? Nós conseguimos isso através de pesquisa, de entender o que esse cliente gosta, nós decoramos a nossa clínica de acordo com o que a gente pesquisou desses clientes e anos depois, 3, 4, 5 anos depois que a gente começou a nossa clínica de estética é que o negócio começou a andar de verdade. Hoje nós temos 10 anos e hoje nós somos a maior clínica de estética de Petrópolis, a mais conhecida na cidade. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu lá pelo quarto, quinto ano, mais ou menos. No sexto ano é que a gente se consolidou de verdade. Por quê? É um trabalho de formiguinha que você vai aprendendo e tal, mas como é que você faz para aprender e reduzir as suas chances de erro? Você tem que pesquisar o tempo todo sobre marketing, sobre como agradar o teu cliente, sobre como fazer o teu cliente ficar fiel a você. E vamos lá, falando de estratégia de fidelidade, eu vou dizer para vocês uma técnica muito importante para que vocês consigam fazer com que o teu cliente indique mais clientes. E essa técnica, eu vou falar aqui do upsell, do croissal, quem já ouviu falar do upsell e croissal dá um oi aí e fala eu já. Mas eu vou falar do upsell e do croissal porque são técnicas de venda que fazem o teu cliente comprar mais do que ele planejava comprar. Óbvio, se ele quiser comprar você não vai forçar nada, não é nada para você chegar e falar ah, você tem que comprar, compre batom, compre agora. Não, não é isso. Mas é realmente usar uma estratégia que faça com que o cliente compre mais. E como é que funciona o upsell, que é uma técnica que eu gosto muito. Quando a cliente chega na clínica comprando, buscando aquele plano de tratamento para redução de medidas, por exemplo, ela chegou buscando aquele mais baratinho que você divulgou por R$89,90, R$69,90 que seja cada sessão do tratamento. Como é que vai funcionar o upsell? Se você viu que essa cliente realmente está com o objetivo de reduzir medidas, mas que ela tem condições de comprar um tratamento de um valor um pouquinho acima, em vez de você oferecer, em vez de você vender esse de R$69,90, você vai oferecer esse tratamento talvez com mais alguma coisa, com mais uma drenagem linfástica, com mais um tratamento agregado, ou até um outro tratamento de um valor acima que você tem. Porque aí você vai explicar para ela os benefícios que ela vai ter comprando aquele tratamento mais completo para atingir aquele objetivo dela. Então, upsell é quando o cliente entra focado numa coisa, ele entra pensando assim, vou comprar aquele tratamento de R$69,90, mas aí você viu que só aquele tratamento não vai resolver o caso dela. Então, você vai oferecer aquele de R$299, aquele de R$199, a sessão para que ela realmente tenha um resultado adequado. E você tem que explicar para ela o porquê realmente ela precisa daquele tratamento mais completo. Não adianta também chegar e falar assim, compra o de R$150,00 aqui que vai funcionar. Não, você tem que fazer as perguntas e por isso que a venda é tudo a ver com pergunta. Pergunte quais são os objetivos dela, pergunte sobre os hábitos de vida dela para que você possa ajudar a entender melhor. E aí, se você viu que realmente é momento para fazer com que a pessoa compre um tratamento mais completo, faça o Upsell, ofereça o tratamento mais completo, ela provavelmente vai ficar mais satisfeita e vai te agradecer. Se o resultado for top como ela espera, ela vai falar, poxa, obrigado por ter me indicado, vai ficar feliz e vai te indicar outra cliente. Como você faz essa cliente te indicar outras clientes? A gente tem um cartãozinho lá na nossa clínica que nós chamamos de cartão bônus ou cartão desconto. Ele é um cartão tipo cartão de visita mesmo, aquele cartão pequenininho, mas bem decoradinho. Amanhã eu vou postar nos stories da Dox e nos meus stories para vocês verem. Ele é um cartãozinho que tem lá, as nossas secretárias geralmente oferecem lá. O cliente, por exemplo, entrou para comprar a depilação a LED. Se ele entrou para comprar a depilação a LED, a gente oferece imediatamente o CROICELL que eu vou explicar para vocês agora. Como é que funciona o CROICELL? O CROICELL é o seguinte, a pessoa entrou para comprar a depilação a LED, a gente vai vender a depilação a LED e a gente também vai vender a limpeza de pele, que não tem nada a ver com a depilação a LED. Por quê? Como que a gente vai fazer isso? Ou você oferece, aí nesse ponto vale você oferecer desconto. Você vai pagar X no seu tratamento de depilação a LED, seu tratamento de depilação a laser e você vai pagar com desconto de 15%. Se você comprar agora a limpeza de pele vai ter 15% de desconto. Você tem direito a 15% de desconto. Muita gente compra quando você oferece isso. Ah, então ela entrou para fazer a depilação na perna. Ofereça para ela fazer a depilação também no bulso, na axila e etc. isso também é um... Na verdade isso é um upsell. Mas o crosssell você oferecer algo não óbvio. Então ela entrou para comprar depilação a laser, depilação a LED, ofereça outras áreas e ainda ofereça a limpeza de pele com desconto extra. Funciona, gente. Funciona muito bem. Se a cliente não comprar naquele momento, o que você faz? Você pega esse cartãozinho bônus que eu falei e você coloca lá. Vale 15% de desconto. Coloca a data, porque para a pessoa voltar rápido. geralmente a gente coloca dentro daquele mês, então a gente coloca até o dia 30 daquele mês. Vale até o dia 30 do tal. Se a pessoa estiver comprando no final do mês, coloca até o dia 15 do mês que vem e tal. É um desconto de 15% para fazer a limpeza de pele, para fazer a drenagem enfática, para fazer o que vocês acham que vale a pena. Muita gente volta. Tem gente que não compra na hora, aquela pessoa que não compra na hora volta. E uma outra, anota aí gente, que você está com a caneta e anota. Uma outra estratégia que funciona muito bem. A degustação. lembra quando às vezes você vai lá no supermercado e tem a pessoa lá oferecendo um queijinho para você provar, aquele cafezinho e tal, tal, tal? Por que eles fazem isso? Porque quando você degusta, você tem vontade depois de comprar aquele produto, se o produto for bom, obviamente. Então como é que você vai fazer isso funcionar? Vamos lá. Degustação com estética, como é que funciona? Vocês já devem ter visto aí provavelmente que muitas franquias de depilação a laser usam uma estratégia de dar um bônus, dar três sessões ali de degustação para que a pessoa conheça o tratamento. Por quê? As pessoas sabem que em três sessões não dá o resultado total, já dá um bom resultado, mas não dá o resultado total. A pessoa vai lá, degusta, em três sessões, ela vai lá provavelmente em três meses conversar contigo, ela pega uma amizade, provavelmente no primeiro ou na segunda visita ela vai comprar aquele tratamento contigo porque ela vai gostar. Então ofereça degustação, seja depilação a LED se você tiver, laser se você tiver na tua clínica, se você tiver até redução de medidas mesmo, por exemplo, quem tem o híbrus aí é um equipamento que dá resultado imediato já na primeira sessão, então oferece uma sessão de degustação do híbrus para a pessoa que vai funcionar muito bem. Com a criolipólise nem sempre funciona muito bem porque a criolipólise o resultado é mais a longo prazo, então a pessoa nesse meio tempo se descuida, às vezes não tem o resultado desejado porque está comendo para caramba e então não funciona tão bem. Agora com o híbrus, por exemplo, que dá resultado imediato, outro tratamento que você tem de resultado imediato como algumas hidratações faciais, até rádio frequência mesmo que você vê um resultado facial muito bom, ofereça degustação, ofereça uma, duas sessões, geralmente ofereça duas para a pessoa voltar duas vezes porque se você não vender na primeira, aumenta as suas chances de vender na segunda. Para quem puder, ofereça uma terceira ali porque são três chances para você vender para essa pessoa e funciona bem. A taxa de conversão da degustação gira em torno de 60% a 70%. Vale a pena. Em alguns meses é 80% a 90%. Tem meses que vende muito mais do que a gente espera. Então isso vai muito da ideia, da forma como a tua profissional está oferecendo. Então ofereça um bônus de desconto, ofereça uma degustação para que a pessoa venha a fazer. E essas degustações funcionam muito. Simone está falando aqui no meu caso eu vou alugar o LED de uma pessoa de São Paulo e não queria oferecer degustação. O maior problema é alocação. Quem trabalha com alocação fica um pouquinho mais difícil, tá? Mas eu posso te falar uma coisa, Simone. Muita gente aluga equipamento e eu vou dar uma estratégia para vocês que alugam equipamento para depilação ou o que quer que seja. Coloque mais gente na agenda do que você prevê. Se você acha que vai fazer uma agenda com 12 pessoas porque dá para fazer 12 marca 18 pessoas na tua agenda. Por mais que você atrase um pouquinho o atendimento de uma e da outra geralmente 10, 20% das pessoas que marcaram faltam. Então quando você marca faz aquele overbooking na tua agenda acaba que você atende o número que você planejava, tá? Então sempre coloque um pouquinho mais de cliente do que você planeja porque sempre tem aquelas pessoas que faltam. Muita gente perde dinheiro alugando equipamento por causa disso porque acha que vai marcar o número certo de pessoas e acha que a pessoa vai ter o compromisso. Gente, o ser humano não tem compromisso. Pintou ali, o filho ficou doente, a amiga chamou para tomar um chope ou sei lá o que ou deu algum problema a pessoa vai faltar. Então se você acha que vai atender 12 clientes, você tem horário para atender 12 pessoas marca pelo menos umas 18. Pode acreditar que funcione. Eu já fiz isso com equipamentos que eu alugava. Geralmente não deixa a agenda muito lotada principalmente quem vai alugar o Roloniak que é o nosso Smart LED para depilação. Ele é muito rápido. Você faz uma perna por exemplo em 6, 7 minutos você faz as duas pernas inteiras. Então você pode marcar mais gente porque é ritmo de produtividade mesmo. A gente fez o equipamento com essa rapidez justamente para que as pessoas possam conseguir atender com maior rapidez. Mesma coisa do híbris em 20, 30 minutos você consegue fazer um abdômen inteiro com resultado bem legal. Tem gente que gosta de fazer um pouquinho mais 40 minutos para dar um resultado mais impactante. Aí vai de cada um. Mas coloquem mais quem aqui aluga equipamento coloquem mais gente na agenda porque sempre tem 10, 20, às vezes 30% de falta. Muito bem. Então a degustação vale a pena. Simone, inclusive para quem aluga às vezes tem você vai dar degustação de axila região pequena, axila, buço, essas áreas menores que você leva 3 minutinhos para fazer. Então eu vou te recomendar mesmo com isso coloque ali pelo menos umas 3, 4 degustações ali por dia. A pessoa tem que marcar, não tem jeito, mas coloque umas 3, 4 degustações ali por dia de locação que você vai conseguir atender porque em 5 minutos você resolve e a probabilidade de você fechar essas pessoas para as próximas é muito grande. A Bia Oliveira está falando aqui qual a melhor estratégia de marketing que devo usar hoje para vender tratamento como híbridos depois que toda essa fase começar a se normalizar visando que meu público é da classe média para baixa. Muito bem. Bia, o negócio é o seguinte, a economia provavelmente vai voltar um pouquinho mais devagar. Ouça o conselho que eu falei ali agora há pouco. Muito cuidado para não baixar o preço. Invista agora em reforçar o teu posicionamento, a tua marca pessoal. Como é que você faz isso? Atendendo essas pessoas da melhor forma possível, estando num ponto estratégico, tendo uma decoração que vai envolver o teu cliente, o cliente gosta de entrar na clínica e falar caramba, uau, isso aqui é bacana. Então tem que ter um quadro bonito na tua clínica, tem que ter uma imagem legal, tem que estar pintado em cores bem bacanas, então invista nisso, invista em fazer com que a tua clínica, sabe aquele lugar que você entra e fala assim caramba, eu quero ficar aqui o dia inteiro, a tua clínica precisa ser assim. Você precisa entrar lá e falar assim, caramba, eu quero estar aqui o dia inteiro porque é aconchegante e é gostoso. Tuas clientes também desejam isso. Então a melhor estratégia para quando tudo isso acabar, para quando voltar, é você reforçar a tua marca pessoal. Como é que você vai fazer isso? Gente, vai parecer louco o que eu vou falar aqui para vocês, mas olha só, não vendam criolipólise, não vendam criofrequência, não vendam híbridos, tá? Esses equipamentos, o equipamento da estética, seja da Adox, seja de qualquer marca, eles são o meio para você chegar ao resultado que você precisa, tá? Vocês não precisam ficar reforçando o nome do equipamento. Óbvio, o híbridos é um equipamento que ganha um prêmio, então as clientes gostam muito, né? A Patrícia, por exemplo, eu já vi a Patrícia Booker que está aqui na live, tem clientes aí que já foram até ela porque o híbridos foi premiado. Eu ouço muitas clientes falando, ah, poxa, eu quero fazer o tratamento com aquele equipamento que foi premiado. Ok, mas olha só, cria um nome exclusivo do teu protocolo, entendeu? Cria o protocolo da Bia, óbvio, o nome também é muito importante da Bia, eu estou usando aqui como um exemplo rápido aqui para elucidar para vocês, mas assim, cria um protocolo com teu nome exclusivo, dá um nome bacana, pesquisa aquele nome legal, sabe? Protocolo Bia Reduction, sei lá, um nome bacana, tem que ser um nome legal, as pessoas gostam de ouvir um nome sofisticado, isso agrega valor ao produto, tá? Então, cria um protocolo com um nome bem bacana, exclusivo teu, registra o nome do teu protocolo no INPI, não é caro, hoje custa menos de mil reais para registrar uma marca no INPI e você fica com aquela marca exclusiva para você invista nele, entendeu? Ah, Thiago, o meu foco aqui maior é redução de medida, eu trabalho muito com a redução de medida, ok. Velha senhora, deixa eu beber uma aguinha aqui porque a garganta começou a secar de uma forma que, enquanto isso, deixa eu ler umas perguntinhas aqui enquanto eu volto ao raciocínio. A Marília Ferrari está perguntando se durante a quarentena vale baixar o preço para comprar agora. Não recomendo, porque se baixar o preço agora, é o que eu falei no início, quando você baixa o seu preço, depois a pessoa fica viciada em comprar com você no preço baixo, na hora que você for vender no valor que o teu produto vale, a pessoa não vai querer pagar e principalmente a promoção de baixa de preço, Marília, para todo mundo que está me ouvindo aí, a promoção de baixa de preço, ela desvaloriza você, por isso que eu recomendo, quando for fazer, é fazer uma promoção pontual quando você estiver precisando muito, ah, Thiago, mas eu preciso muito sempre, então se você está precisando muito sempre, não é a promoção que vai te salvar, é a estratégia que vai te salvar, você está fazendo alguma coisa errada, se você não está ganhando o dinheiro que você acha que deveria ganhar, se tua clínica não está faturando muito, se você não está fechando no azul, não está sendo lucrativo, pode ter uma coisa na mente, você está errando, você está usando estratégia errada, você está se posicionando errado, você está vendendo errado, você está fazendo alguma coisa errada, inclusive nós vamos dar uma mentoria aí para, nós sorteamos na última live aí, uma mentoria para cinco pessoas, mas na verdade a gente recebeu tanta história bacana que a gente acabou contemplando aí sete pessoas e essa mentoria, a gente vai falar muito sobre isso, negócio de sucesso tem tudo a ver com estratégia, não tem nada a ver com promoção gente, promoção é a promoção de divulgar tudo bem, a promoção de você mostrar a tua cara nas redes sociais, mostrar que você está ali, isso é válido, essa promoção de você se mostrar, você mostrar o teu produto, o teu serviço, essa promoção é boa, agora a promoção de baixar preço, esqueçam isso gente, planeja para sair disso, porque isso não é vida para ninguém, isso vai fazer você ficar refém para sempre, você não fica tão lucrativa e a tua imagem fica da barateira, da pessoa da promoção, entendeu, a fulana de tal ali é a pessoa da promoção, se ela faz promoção é porque ela está passando dificuldade, é isso que as pessoas pensam, e eu garanto que não é isso que vocês querem que os clientes de vocês pensam, eu já fiz promoção de baixa de preço, como eu falei ali ainda há pouco, foi o maior erro da minha vida, depois que eu investi no nosso posicionamento, nosso posicionamento de marketing estratégico, aí sim a coisa começou a funcionar bem, pessoal, eu mais uma vez, na última live, eu tinha esquecido de deixar um relógio aqui do meu lado, então eu gostaria de perguntar a hora aí para vocês, alguém pode me dizer a hora aí, porque está na hora de eu chamar alguém aí, quem tinha mandado o convite para participar da live, quem estiver pronto, manda aí que eu vou aceitar, vou ver quem é, a primeira que mandar aqui agora, eu vou chamar aqui para vir para a live comigo, viu, se você tinha mandado o convite, eu estou te chamando aqui, ver se você atende aí, e aí Rogério, como é que você está, cara, eu vi parte da tua live, viu muito show, muito bacana, Patrícia, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e aí, como é que você está com o Hibris aí, sucesso, vendendo bastante, como é que estava, antes da gente ficar encarcerado aí, né? Olha, aqui eu estou com sucesso, tá? Eu estou dando conta, todo dia é sete, oito clientes, tá? Procurando sobre o Hibris, todo mundo gostando, o bom dele é que a gente consegue ver resultado imediato, né? Eu tenho algumas fotos antes, depois guardadas, que o cliente não me autoriza a postar, mas é interessante que ele, por esse tratamento híbrido, né? De gordura, flacidez, uma terapia híbrida, todo mundo gosta, por isso que você acabou de comentar a respeito do nome, cria um nome, mas as clientes já, Patrícia, eu quero o Hibris, eu quero o Hibris, então já não dá mais, mas cria mais. Porque o equipamento, o equipamento ganhou um prêmio, então quando o equipamento é premiado, os clientes tendem a procurar, porque a gente investe também, coloca em revista, né? Faz uma divulgação, faz um marketing, ok, mas mesmo assim, tá? Coloca lá o protocolo com o teu nome exclusivo, né? E aí você mostra para o cliente que no teu protocolo tem o Hibris, que é um equipamento de eletroterapia de classe A, é classe ouro realmente no tratamento estético, né? Que tem ali tecnologia de impacto, de alto impacto, mas que ainda tem o toque da Patrícia Burck, entendeu? Tem os segredinhos ali da Patrícia Burck, tem ali o segredinho da Bia, da Maria, da Joana, tem o teu segredinho ali para melhorar, para potencializar os resultados, entendeu? Porque é o que aconteceu, muita gente ficou famosa quando a criolipólise chegou no mercado, né? Então todo mundo começou a chegar nas clínicas de estética procurando a criolipólise, mas chegou um determinado momento que assim, todo mundo, toda clínica de estética até hoje tem aí uma criolipólise, todo mundo trabalha com uma criolipólise. E aí, como é que você faz? Aí começa uma a baixar o preço de mil reais, vai para 700, depois cai para 500, para 400, para 300, até todo mundo cobrar 99 reais. Isso dificulta muito. Então, esse é o momento, né? Quando você notar que a coisa realmente está começando a ficar mais concorrida, que o pessoal está começando a desvalorizar, esse é o momento de você realmente criar o teu protocolo exclusivo com o teu nome. Registra no INPI para ninguém roubar, senão a tua concorrente do lado vai roubar, vai usar o mesmo nome e aí você não vai poder fazer nada. Quem não registra a marca não é dono, então não adianta, tá? O engraçado é quando eu adquiri o aparelho híbridos, sem medo de errar. O que que acontece? Muitos profissionais da estética vieram me perguntar para saber se eu estava gostando. Acabei batendo um monte de print, mas eu não consegui enviar para vocês, vem com o grupo, cliente entra, cliente sai, e eu não consegui botar esse feedback que outros profissionais estavam me passando, se eu estava gostando, se valia a pena, né? Ter esse aparelho, passar o telefone para vocês, eu entro em contato com a Docs, eu não me arrependo, né? Porque acho que foi logo quando saiu, logo quando surgiu, não só como adquirir a Creolepolis, que era um sonho meu, há dois anos, eu sempre alugava, todo mês alugava a máquina da Creolepolis, e eu falava assim, senhor, está na hora de eu ter a minha, e foi assim, um momento difícil de eu ter, e achava que eu não conseguia ter, e foi um presente de Deus, né? Muita gente acha, Patrícia, muita gente acha que é difícil de comprar, e tal, e o ser humano por natureza já tem a tendência de querer economizar em tudo o que faz, né? Agora, quando a gente tem uma clínica de estética, quando a gente tem um negócio, é óbvio que a gente sempre tem que pensar em comprar com a maior economia possível, mas você não deve buscar, essa economia não deve ser em favor de trabalhar com uma tecnologia que não vai dar resultado, porque é o que eu falo com todo mundo da estética, o que vai fazer você ter um nome consolidado, não adianta usar muito bem os quatro P's do marketing que eu falei, que eu venho falando, de ter estratégia, ter a clínica no melhor ponto do mundo, ter o melhor atendimento, etc, e na hora que a cliente vai lá e vai fazer o tratamento, o resultado é muito abaixo do esperado, isso frustra as pessoas. O que acontece? Eu já passou da hora de ter minha máquina daquilo, eu sempre falava que se não fosse a melhor, eu não queria ter, todos os meus aparelhos são escolhidos a dedos, tá? Eu nunca, demorou, tudo demorou pra ter, eu tive paciência, eu tive persistência, eu botei joelho no chão, eu orei, eu pedi muito a Deus, eu não me humildei, eu chorei, mas tudo foi adiante a Deus primeiro, então, os meus aparelhos que eu tenho aqui na minha estética, foi todos escolhendo a dedo, daqui o próximo é o Lays, hein? Eu nem sei se ela tá aqui, mas a Fernanda Mardegan tava na última live que eu fiz, não sei se a Fê tá aí, Fê, se tiver, dá um oizinho aí que eu quero te ouvir, mas a Fernanda Mardegan fala uma coisa, ela tem o Hibrius e ela tem o Asgard VC9, né? E ela tava conversando com uma colega dela que tava vendo um equipamento de criolipólise barato no mercado aí, né? E ela falou, poxa amiga, mas o valor do Asgard é X e aquele equipamento ali é 30, 40% mais barato, e aí? A Fernanda falou uma coisa que pra mim, eu nunca tinha pensado nisso, mas achei sensacional, ela falou o seguinte, você vai tá 30, 40% distante do teu sonho, distante do equipamento que vai te dar um resultado top que vai fazer o teu nome na tua cidade, é uma grande verdade, né? É o que aconteceu comigo, aqui foi um burro, eu assim, depois que comprei a máquina de criolipólise, tem várias máquinas de criolipólise mais barata no mercado, mas faz um resfriamento e não faz um congelamento, se não é pra dar qualidade pra minha cliente, muita gente pensa só em ganhar dinheiro, não é nem questão de investir, mas eu não, eu prezo a qualidade da minha cliente, eu quero que ela sempre me indica pra uma outra, eu quero que ela volta pra mim, querendo ou não, criolipólise tem que ser feito em 3 meses, é verdadeiro muito sem corte, todo mundo já sabe que é, só que a gente tem que fazer mais vezes, em 2 em 2 meses, em 3 em 3 meses, e focar e sempre estar voltando pra fazer alguma coisa, só ela, uma vezinha, não resolve, né? Patrícia, tá com o relógio aí, porque eu perguntei as horas, mas eu esqueci de olhar se alguém respondeu as horas, alguém pode me dizer as horas aí, porque eu de novo esqueci de colocar um relógio aqui perto de mim, porque quando der uma hora de live vai acabar, então eu também não quero finalizar sem antes falar pra... Obrigada, tá bom? Não, imagina aqui, mas deixa eu, Patrícia, eu queria até, você tem alguma pergunta assim sobre, alguma dúvida que você tenha sobre estratégia de marketing, sobre venda, alguma coisa assim que você sente dificuldade aí na tua clínica e que você queria uma dica? Vou te falar uma coisa. Obrigado, Carol, 22 e 46, obrigado, Carol. graças a Deus, deixa eu dar só um depoimento. O que que acontece, eu não, aqui na minha clínica, eu não boto promoção, não coloco mesmo, meu tempo, meu dia, minha hora é caro, eu me dedico, eu abandono minhas filhas, abandono meu marido, então eu me entrego de corpo e alma, eu cuido das minhas clientes com muito carinho, com muito amor, eu não abaixo por isso mesmo, minha criolipólise, o valor, meu método, ele é caro. uma coisa que você falou sobre a respeito do espaço, do local, então isso tudo foi muito pensado, tá? O espaço é aconchegante, é bonito mesmo, tem lustre, as duas salas tem ar-condicionado. Eu já vi a foto, eu tô aqui, porque é top, é linda, 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 linda. Então, eu demorei dois anos pra fazer, não foi da noite pro dia, tá? Pra poder fazer, a gente demora mesmo, só que eu tive persistência, eu tive paciência, eu tive Deus em primeiro lugar. Então, eu dou uma dica pra essas clientes também, que as clientes nossas, pessoal, como profissional que tá assistindo a nós dois agora, investe na sua clínica, troca papel de parede, bota um lustrezinho pequenininho, eu na minha estética tem chá, tem café, tem um biscoitinho, tem um pouco de banana que eu roubo pro fogão, eu faço mesmo. Então, eu cativo meus clientes, eu abraço elas quando elas chegam, eu obrigada, vai com Deus. Então, isso tudo, a gente tem que limar porque a gente depende dela. Ah, aquela mulher profissional, eu gostei do atendimento dela, por quê? Porque eu cuido aqui, eu escolho a dele, a gente tem que demitir cliente também. Tem umas clientes que não te traz uma boa energia, mas tem uma cinta, eu tive que dar aquela cliente. Cliente de energia ruim, eu não vou nem dizer só de energia ruim não, porque tem muita gente que chega na clínica de estética com energia ruim, quando ela pega uma pessoa bacana assim, que uma profissional como você que tá sempre com a energia lá no alto, às vezes você consegue mudar o astral dessa pessoa, então não vou só falar de pessoa que tá com energia ruim, mas eu posso falar pra você que aquela cliente que só tá atrás de promoção, se você decidiu pra você, que tá na tua cabeça, que você vai se posicionar bem, vai posicionar a tua marca pessoal como uma marca forte na tua região, então você vai ter que demitir as clientes que estão viciadas em promoção, ou fazer com que elas se acostumem a pagar o preço que vale. Gente, vocês têm que trabalhar com o preço que vale o teu produto, que vale o teu serviço. E a Patrícia, pra mim, é uma pessoa que faz isso de forma exímena, a tua clínica é muito linda, eu já vi várias fotos dela, é maravilhosa, você é uma pessoa também iluminada, tem uma energia muito boa, então gente, é por isso que eu falo que é tão importante a gente não ficar nesse momento nervoso com a energia lá embaixo, triste, vendo notícia ruim, porque senão na hora que você abrir o teu espaço, você vai estar com a energia lá embaixo, teu cliente vai sentir isso, teu cliente não vai voltar. Nós somos um imã, a nossa cabeça é como se fosse uma estação, é como se fosse uma estação de rádio, entendeu? aquele pulso eletromagnético, aquele pulso pro universo, se você tá com a energia ruim, você tá emitindo aquilo pro mundo, pro universo, e você tá atraindo aquela energia ruim pra dentro de você, pra dentro da tua clínica, pra dentro do teu espaço. É verdade, aqui na minha cidade, todo mundo fala assim, ah, aquela menina subiu de uma tal maneira, e não sei o que, as pessoas criticam, as pessoas julgam sem conhecer, ninguém sabe o tanto de curso que eu vivo fazendo, o tanto de curso que eu vivo buscando, viajando, correndo risco também, né? eu moro da cidade, aqui dali que eu moro, no interior, na roça, então, querendo ou não, pego estrada todo dia, alguém já viu aí, que me acompanha, eu posso, as estradas, coelhinhas, vaquinha, né? Minha casa na cidade, onde é minha clínica, onde é meu espaço, tá quase, tá pronta, e eu quero dar uma dica, um conselho, pra quem, pra não parar de estudar, ficar, sair de dentro do seu local, busca mais, eu vim fazendo curso, não parei, esse ano a gente vai fazendo mais dois cursos internacionais, a gente futura, tudo, a gente tem que estudar mesmo, tem, eu sei que o curso todo mês. investe em você, investe no teu espaço, investe na tua carreira, e pra investir, tem que investir bem. Patrícia, obrigado aí, pela tua participação, tá, eu vou usar esses últimos dez minutinhos que eu devo ter aí, só pra falar das dicas finais, mas aqui, brigadão, prazerzão falar contigo, tá? Beijão. Tchau. E galera, então, enquanto a Patrícia, que eu já vou entrar numa dica final pra vocês, eu quero fazer algumas considerações bem interessantes, e vou aproveitar pra falar uma coisa que vem na minha cabeça, porque muitas pessoas não conseguiram participar, nós sorteamos aqui na última live, nós sorteamos uma mentoria gratuita, tá, não vamos cobrar nenhum real de ninguém, muito pelo contrário, nesse momento a gente precisa se dar as mãos, a gente quer ajudar uns aos outros, tá? Inclusive, a Dox hoje tomou uma atitude que me orgulhou muito, vindo aí do Eduardo, que é o nosso diretor técnico, e que a gente prontamente aprovou, e que me deixou até arrepiado quando ele propôs, né, que foi, a Dox está disponibilizando a sua fábrica hoje, pra que as empresas fabricantes de ventiladores pulmonares, né, que são necessários aí pro tratamento do Covid-19, pra pessoas que estão aí com, em crise, né, nós estamos disponibilizando a fábrica da Dox, então, se você conhece aí também alguma fábrica que trabalha com esses ventiladores pulmonares e não está conseguindo estrutura pra montar, não está conseguindo atender a demanda, a gente está disponibilizando a fábrica da Dox aí, por um, pelo período necessário, a gente disponibiliza mais de 50% da nossa bancada e dos nossos espaços pra essas empresas montarem o seu produto lá, inclusive a gente disponibiliza mão de obra qualificada também aí pra ajudar na montagem desses produtos aí, porque a gente está aí junto pra fazer com que o país se recupere o mais rápido possível, então, vamos ajudar e estou muito feliz com isso. Eduardo, cara, você me emocionou quando você deu essa ideia sensacional, maravilhosa, isso que faz a gente trabalhar com cada vez mais felicidade no coração. Mas vamos lá, eu vou sortear, então, mais uma, porque como a gente tinha aberto pra 5 pessoas, a gente recebeu histórias muito profundas, a gente escolheu 7 pessoas, eu vou abrir mais uma vaga pra uma mentoria gratuita pra iniciar junto com esse pessoal, a gente deve iniciar a mentoria em mais ou menos uns 15 dias, a gente está na fase final aí da montagem do programa pra vocês, que está ficando muito legal, muita estratégia boa, o que eu estou falando pra vocês aqui hoje nessa live vai vir muito aprofundado nessa mentoria, então eu vou abrir mais uma, anotem o e-mail da Michele que é mais fácil, a Michele que está recebendo essas histórias, Michele com L só e com E no final, matias100h arroba adoxi.com.br deixa eu ver se eu conto, alguém escreve aí Pan, Eduardo, vocês que estiverem aí, anotem o e-mail da Michele aí, michelematias100h arroba adoxi.com.br alguém da nossa equipe vai escrever aí pra vocês, conta a tua história de forma resumida e por que você precisa dessa mentoria da Adoxi em marketing, venda, gestão, melhoria de resultados, tá? E eu vou selecionar mais uma pessoa, você tem o prazo aí de até amanhã às 23 horas, mas não deixe pra mandar depois porque teve muita gente que deixou pra mandar depois e esqueceu e ficou sem a vaga, tá? Então a gente vai abrir pra mais uma pessoa aí e envia o e-mail pra Michele, conta a tua história de forma resumida e por que você precisa dessa mentoria da Adoxi, que a gente vai sortear mais uma vaga e amanhã, depois de amanhã a gente divulga na página da Adoxi, tá? e se alguém puder me falar a hora mais uma vez, aí eu acredito que eu deva ter só mais uns 5 minutinhos, eu vou falar de uma dica final muito legal que é a recompra. Gente, é uma estratégia simplesinha pra vender mais produto, pra atender melhor o teu cliente, pra fazer um carinho maior no teu cliente e muita gente não usa. Deixa eu só beber mais um pouquinho de água aqui que minha garganta tá começando a falhar de novo. Quanto tempo eu tenho aí, pessoal? Uns 3 minutos? 4 minutos? Vamos lá. A dica da recompra. Muita gente não investe na recompra. Beleza, tem 6 minutos em 6 minutos dá pra eu falar bem disso daí. A estratégia da recompra é super simples. Imagina que você tenha lá a tua cliente que vai lá fazer a limpeza de pele todo mês. Limpeza de pele é bom geralmente fazer uma vez a cada 20, 30, 40 dias. Cada um tem uma metodologia, mas geralmente a cada 30 dias. Então o que você faz? Você pode pedir pra que a tua secretária ou você mesmo se você não tem secretária. Se você tiver um software de gestão melhor ainda. Geralmente o software, por exemplo, a gente usa lá o Flow. Inclusive pra quem não tem um software de gestão recomendo que ele tenha um preço legal. O Flow é F-L-O-W-W-W. Flow que é um software pra gestão de clínicas de estética. É bem bacana. Ele dá dicas de marketing também, do que você pode fazer pra melhorar o relacionamento com o cliente e vender mais. E uma das dicas é a recompra. Na recompra você manda lá uma mensagem pro teu cliente 30 dias depois que ele foi na tua clínica, 20 dias, você escolhe lá o tempo que é adequado. Você manda uma simples mensagem. Olha, faz 30 dias que você já vê aqui, tá na hora de fazer a sua limpeza de pele de novo. Vamos agendar? Uma mensagem simples assim, entendeu? Manda essa mensagem pra cliente porque tem muita gente que esquece. Ah, eu nem lembro quando que eu fiz a minha limpeza de pele. Então lembra o teu cliente. Olha, tem 30 dias. Ah, tem 60 dias que você não tá aqui. Manda um e-mail marketing. Manda um WhatsApp marketing se você tiver WhatsApp business, tá? Não faz isso com WhatsApp tradicional porque você não pode te bloquear, tá? Mas mande esse e-mail, manda esse WhatsApp dizendo assim, quanto tempo que você não tá aqui? Faz X dias que você não esteve. vem aqui pra gente tomar um café. Essa é uma estratégia de recompra. Fazem 30 dias que você fez a sua limpeza de pele. Tá na hora de fazer de novo. Vamos lá, vamos renovar. A pessoa vem, gente. Então a estratégia da recompra vocês têm que fazer. E essa estratégia é pra fazer constantemente, não é só quando você tá precisando, não. Usa essa estratégia consecutivamente, direto. Mande isso pra todos os clientes. Se você tiver um software, vai fazer isso com maior facilidade ainda, tá? Então não deixem de utilizar, gente. O resultado, o sucesso tem a ver com paciência, com resiliência e com constância. Entendeu? Não adianta hoje você fazer uma promoção, aí amanhã você quer subir o preço do teu produto, aí depois de amanhã você faz uma promoção de novo. Você tem que ter uma linha de raciocínio a seguir. Olha só, como é que você quer se posicionar? Eu quero me posicionar como uma esteticista, fisioterapeuta, dermatologista, a médica, a dentista, mais respeitada na cidade. Se você acha que isso é impossível, vai ser impossível. Agora, se você acha que isso é possível, vai ser um trabalho de formiguinha, mas em pouco tempo você consegue adquirir um posicionamento de uma pessoa, de uma marca respeitada, de uma pessoa respeitada. Então invista em você, invista realmente em estratégia, em constância, evita baixar o preço do teu produto, evita ficar dando sempre desconto, faça essas estratégias que eu falei pra fazer um resumão aqui, faça o upsell, faça o cross-sell, ofereça aquela área a mais. A pessoa entrou pra comprar a depilação a LED, vende o rejuvenescimento facial, vende a limpeza de pele, ofereça, manda um cartãozinho, deixa sempre um cartãozinho lá com a pessoa pra que ela retorne na tua clínica, dá um voucher, lembre disso, anota isso e usa, implementa isso com estratégia. Tem muita gente que fica só adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento e não põe em prática. Adquire o conhecimento, anota e põe em prática e valida. Nem sempre vai dar certo em todos que você vai tentar não. A estratégia é isso mesmo, você implementa, testa, teste é A, B. Implementou, testou, deu certo, continua, não deu certo, muda, melhora, recicla, inova. E é isso aí, gente. A gente só tem um minuto, então vou me despedindo aqui de vocês. Obrigado por terem ouvido. Nos próximos dias, a Adox vai fazer mais lives falando sobre negócios, sobre protocolo, sobre como sair da crise, como vender mais. A gente está de olho no mercado, vou trazer novidade boa pra vocês. Mas olha, mantenham a cabeça de vocês positiva, mantenham o pensamento positivo, porque a gente vai sair dessa junto. Independente do quão difícil for ficar a situação, a gente vai passar por isso muito bem, viu? Beijão pra todos vocês, obrigado por terem ficado comigo aí até essa hora, tá? E fiquem ligados aí no Instagram da Adox, no Facebook da Adox, que a gente vai trazer muita novidade de conteúdo de negócio aí pra gente superar isso tudo junto, viu? Beijão, bom estar com vocês aqui, tá? E agora que eu não sei como é que desliga esse trem? Primeira vez que eu faço uma live sozinha, geralmente eu faço com a Michelle, eu vou deixar acabar sozinho. Enquanto isso, vamos continuar aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Faltando 30 segundos? Tchau, tchau. 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 Obrigado.